E com a aproximação do dia de finados, a Prefeitura de Mossoró está realizando serviços de reparos nos cemitérios do município. Já os populares estão fazendo ajustes nos túmulos dos entes queridos. Já é possível notar uma grande movimentação de pessoas e funcionários da Prefeitura de Mossoró nos cemitérios da cidade. Com a aproximação do dia de finados, alguns serviços de reparo estão sendo realizados nesses locais. Nós nos últimos dias tivemos uma procura bem considerável, um aumento na procura da organização dos túmulos dos locais onde as pessoas têm seus entes enterrados. E a Prefeitura vem trabalhando na limpeza, na poda, retirando todo o material, todo o lixo que vem sendo gerado. E deixando os cemitérios prontos, tanto todos os da zona urbana quanto na zona rural, para o próximo dia de finados. Algumas pessoas contratam profissionais para realizarem serviços nos túmulos. Dona Vitória Régia realiza esse trabalho há 30 anos no cemitério São Sebastião. O dia de finados está se aproximando. Aumenta também o número de pessoas procurando a senhora para que possa dar uma organizada. Como é que funciona? Aumenta. Procuro eu para lavar túmulos, enserar. Mas como eu tenho os meus, não posso pegar outros de fora, sabe, para fazer. Mas muita gente procura eu para zelar. Eu faço lavar, tá entendendo, enserar, limpar redor, tá entendendo. Porque eu entro aqui de, porque sobe de 7 horas. Eu entro aqui de 7 horas da manhã, quando eu chego já é com o meu balde, minha pata, tá entendendo. Tudo organizado. Não boto lixo para tudo e ninguém, tá entendendo. Com a aproximação do dia de finados, também aumenta a procura das pessoas, pelos profissionais que trabalham aqui nos cemitérios. Para que possam realizar o serviço de manutenção e deixar tudo organizado para a visitação. A gente vem observar o que está faltando para a gente poder fazer a manutenção do túmulo e mudar as flores, fazer as orações. Além dos serviços de manutenção, a Prefeitura de Mossoró irá disponibilizar banheiros químicos em todos os cemitérios. E ficará responsável pela organização dos comerciantes que irão trabalhar na parte externa. Nós iremos fornecer banheiros químicos, tanto nos cemitérios da zona urbana, quanto também na zona rural. Então, todos os cemitérios serão contemplados com banheiros químicos para que as pessoas venham e tenham um conforto maior. Obrigado.